Mandou bem, novato, que dança era aquela? O balé do Mané? Não, 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 acho que é dancinha, eu tô tentando não cagar das calças Mandou bem, Laruço Olha só quem é Marco a bailarina Eu acho que ele tá usando brilho, chega mais perto Para com isso, tem que gostar disso Não parou, chega Ai, Pedro, ele quebrou seu sonho Vai deixar ele sair de boa? Eu não queria quebrar não Um deles até sabe Karate Aí, não esquenta não Conhece um cara que me ajuda Eu acho que ele tá usando brilho, chega mais perto Eu acho que ele tá usando brilho, chega mais perto Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acho que é hora de você saber como é. E aí, me caixou lá pra curso. Não é legal? Levanta, levanta! Parou, parou! Não foi pra isso que eu te treinei. Isso é cobracalho. Sem compaixão.